Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentia 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 Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada é te parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou você parar? Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar 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 Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei, pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Espero em ti Espero em ti Também nunca se esqueça Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Deus falou a Abraão Sai da sua terra E da tua parentela E vai pra um lugar Que eu te mostrarei De ti eu vou fazer Uma grande nação E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas do céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão 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 creu Nas promessas De Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada Do Senhor Em sua vida Em tudo Deus Abençoou Abraão Abraão creu Nas promessas De Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada Da chamada Do Senhor Em sua vida Em tudo Deus Abençoou Olha as estrelas do céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar Abençoado será Quem maldiçoar Maldiçoado será Ser fiel Em minhas promessas Em ti serão benditas Toda a família da terra Em ti serão benditas Toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Já remou demais Na tentativa de chegar do outro lado A esperança foge Quando você não a vista O cais E o vento frio Avisando que na frente A tempestade vem E parece que não tem ninguém Se encontrar sozinho Você roubar que o mar Não aguenta mais Não aguenta mais A tempestade é mais forte que você Tão pequeno nesse mar Não tem como se defender Mas diante da tormenta Bem na hora que você já não aguenta Vindo por toda direção Você escuta aquela voz Você é o barco Se acalma E quando Jesus chega Ele age da maneira que me entender Até o mar que não escuta Tem que obedecer A sua voz E o vento se curva Adiante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora eu faço estar Transforma d'água pro vinho Tudo a um lugar Quando Ele chega Ele compra um mar Você é o barco e o mar Não temas, filho meu Se quem criou o mar foi eu Não há por que se preocupar Porque na hora que eu vou tentar Até o vento parar Então se acalma Se acalma E quando Jesus chega Ele age da maneira que me entender Até o mar que não escuta Tem que obedecer A sua voz E o vento se curva Adiante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora eu faço estar Transforma d'água pro vinho Mudando o lugar Quando Ele chega Ele comanda No seu barco e o mar Quando Ele chega Ele age Acalmando a tempestade Quebrando a dificuldade Sarando a enfermidade Ele opera na verdade Ama a simplicidade E confunde o que sabe E o teu problema E o teu problema é nada Nada E se preocupa Tem que obedecer A sua voz A sua voz E o vento se curva Adiante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora faz festar Transforma d'água pro vinho Muda o lugar E quando Ele chega Ele comanda Você é o barco e o mar Então não se preocupa Pois quando ele chega, ele comanda Você é o barco e o mar Bendice, oh minha alma, o Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que te aceita em minha vida Bendice, oh minha alma, o Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela Tua graça Pelo Teu favor Eu te agradeço Pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Meu coração alegre está Meu coração alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor Pra Tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo Teu amor Que jamais terás fim Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra Tua voz ouvir, Senhor Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço eu Esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O Teu silêncio, oh Pai Mas é chorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprado Só vença o segundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz do eterno aqui O vento está soprado O barulho do mar Vem pra me confundir Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa-se, pensei Queimei o Aicis Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora... Viver na superfície Viver na superfície Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar. Adora, igreja, vai, vai. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando. 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 Acalma o meu coração. Mais uma vez a igreja. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Diga. Só venço esse mundo se for em Tua presença. Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar. Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar. Me ajuda, Senhor, fazer missões. Manda avivamento sobre cada vida. A unção do primeiro amor, como foi na igreja primitiva. Manda avivamento sobre cada irmão, como foram os primeiros cristãos. Manda avivamento sobre cada irmão. Manda avivamento sobre cada irmão, como foi na igreja primitiva. Manda avivamento sobre cada irmão, como foi na igreja primitiva. Eu arcja. Me ajuda, Senhor, fazer ruído. Pra falar do Seu amor. Este mundo sem luz. Que os homens reconheçam O sacrifício lá da cruz Que por amor, Que por amor passou Jesus. Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de conversão de alma Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de conversão de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil A palavra de Deus diz Como a costa suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei Quando me verei perante a Sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o Seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saia Em processão a casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está batida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Esta canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Que o segredo está Eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Que o segredo está em Ti Que o segredo está em Ti Que o segredo está em Ti Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me esconda no teu coração Me amar e a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Eu vou descansar E dançar Eu vou descansar 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 O que você me diz Por mim eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente Por mim eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando Me segurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você me segurará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu cair E se eu cair Toda lágrima Você me segurará Então vem E a queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Sobre meu coração Só se eu cair Sorte eu não me surpreender Só Obre A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Descansa nele Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus 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 Eu preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Eu preciso estar em ti, mas eu preciso estar em ti. Eu preciso estar em ti, mas eu preciso estar em ti. Tentei sonhar, mas acordei. Não dá para crescer. Não dá para viver. Me dá teu colo, pai. Quero ouvir tua voz. Segura em minha mão. Me ensina a caminhar. Me dá teu colo, pai. Não quero errar outra vez. Segura em minha mão. Eu quero aprender. Tentei ganhar e perdi. Tentei morrer, mas caí. Tentei me achar, mas não me encontrei. Tentei viver e morrer. Tentei sonhar, mas acordei. Foi quando eu entendi. Foi quando eu entendi que sem você não dá. Não dá para crescer. Não dá para viver. Não dá para viver. Me dá teu colo, pai. Quero ouvir tua voz. Segura em minha mão. Me ensina a caminhar. Me dá teu colo, pai. Não quero errar outra vez. Segura em minha mão. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero ser teu amigo. Seja tudo pra mim. Me entrego em tuas mãos. Me entrego sem condição. Não há lugar melhor que nos teus braços, pai. Ter teus cuidados e aprender contigo. Me dá teu colo, pai. Quero ouvir tua voz. Segura em minha mão. Me ensina a caminhar. Me dá teu colo, pai. Não quero errar outra vez. Segura em minha mão. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Me dá teu colo, pai. Me dá teu colo, pai. Eu quero aprender. Meu Deus. Eu vou aprender. Meu Deus. Entre a tua voz. Eu quero aprender. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerter, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te considera Se Ele te considera Muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou o seu sangue Derramou o seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerter, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o vencedor Você é o Senhor Se Elevenant Stopped nogir Você é o menos que vencedor Você é o mesmo Você é o mesmo Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida cuido Eu 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 Cundo de ti, descansa em mim, comece a sorrir, comece a sorrir. Amém. Antes de falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa às noventa e nove, só pra me encontrar. Não posso pagar, nem mereceu. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa às noventa e nove, só pra me encontrar. Não posso pagar, nem mereceu. Mesmo assim se entregou. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Infinito e ousado amor de Deus. Tiago. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh. Hallelujah. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Tão impressionante, infinito, ousado a noite, Deus O que deixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus Onde deixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amor de Deus Infinito amor Amor de Deus Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Oh Para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar 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 Tua glória Contemplar Contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder, pra sempre amei Te damos honra, te damos glória Teu é o poder, pra sempre amei Te damos honra, te damos glória Teu é o poder, pra sempre amei Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós Com um arco-íris que desfaz Em nossas vidas, os temporais Ouço Deus me dizer vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece É sim Como o filho que abraça o pai Em meu quarto Em meu quarto eu oro e adoro Oh Deus Ele é fiel com a chuva que cai Sempre traz Sempre traz novidades Posso correr Posso correr Sem se cansar E brincar Com a chuva que a chuva Agora é só Mergulhar No rio Encontrar Meu tesouro O sonho Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus O sonho de Deus jamais envelhecem Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece, acontece, acontece Você se lembra que a Deus Tudo perdiu, por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se perder Acha que ao fim não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Já você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda durar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 A Ele toda a glória Pra sempre Pra sempre amei Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor E o louvor Jesus 1 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 Meu desejo é sentir o Teu poder Toma o Teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero ouvir O som do céu eu quero ouvir Igreja Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Tua presença eu quero ouvir Tua presença eu quero ouvir Tua presença eu quero ouvir Eu amo a 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 Tua presença eu quero ouvir Mais uma vez És bem-vinda aqui, Jesus És bem-vinda aqui, Jesus Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles vão te dar, querendo o que você tem que ver E eles vão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar, querendo o que você tem que ver E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te prometeu Se considere Nós que venceram Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer por nós Em vão outra hora Derramou o seu sangue e carmesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te verguer, te fazer um maço novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o 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 vencedor Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Altyazı M.K. Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh 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 Parece escuro, não encontro respostas Eu quero o teu sim, mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos, pois o projeto é teu Meus olhos são limitados, infinitos são os teus Se for sim, eu obedeço, se for não, eu obedeço Se for espera, eu obedeço, se for ouvir tua voz, eu obedeço Conheço o fim e o começo, me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim, mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão Se for sim, eu obedeço, se for não, eu obedeço Se for esperço, eu obedeço, se for ouvir tua voz, eu obedeço Conheço o fim e o começo, me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim, mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão 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 Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vá se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos De guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Não vá se afogar Não vá se afogar Se passares pelo fogo Ele é meu guarda fiel Ele é meu guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso Parece escuro Não encontro respostas Eu quero o teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados Infinitos Se for sim Eu obedeço Se for não Eu obedeço Se for esperar Eu obedeço Se for ouvir tua voz Eu obedeço Conhece o fim E o começo Me livra dos laços Do fracasso Eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Abro mão Abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Renuncio O que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Renuncio O que não te alegra Abro mão Abro mão Se for sim eu obedeço Se for não eu obedeço Se for espécie eu obedeço Se for ouvir tua voz eu obedeço Conheces o fim E o começo Me livra nos laços O fracasso Eu não mereço Tanto amor Assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão Abro mão Abro mão As minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Renuncio O que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Abro mão Eu abro mão Senhor E o meu coração Eu abro mão Minha vida, Deus já determinou, vitória no deserto, a prova de fogo, Ele me criou, Minha paz é fé e amor, sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, No meu arraial, em breve a vida, uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová, Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu balaná, já tem terra prometida, A amistad em Deus, eu vou avançar, antes que uma seada, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, Há um acúmulo de bênção, eu sei, se n'Ele eu vou te amar, Sobre minha vida, Deus já determinou, vitória no deserto, a prova de fogo, Ele me criou, Minha paz é fé e amor, sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, O meu arraial, em breve a vida, uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová, Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu balaná, já tem terra prometida, A amistad em Deus, eu vou avançar, antes que uma seada, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, Há um acúmulo de bênção, eu sei, se n'Ele eu vou te amar, Há um acúmulo de vitória no ar, há um acúmulo de vitória no ar, já posso cantar, já posso cantar, já posso comemorar, Há um acúmulo de vitória no ar, há um acúmulo de vitória no ar, bendito seja o Senhor, na terra, céu e mar, Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu balaná, já tem terra prometida, A amistad em Deus, eu vou avançar, antes que uma seada, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, Há um acúmulo de bênção, eu sei, se n'Ele eu vou te amar, já sinto o cheiro de vitória no ar, Gosto de mandar, do meu balaná, já tem terra prometida, a amistad em Deus, eu vou avançar, Antes que uma seada, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, Há um acúmulo de bênção, eu sei, se n'Ele eu vou te amar, Dói porque tem gente que não pensa, aí nos coloca numa prensa, Sem se importar no que vai dar, Fala mal e diz o que não viu, e quando você soube seu coração feriu, Mas há um Deus no céu, que sabe te consolar, Ele vê o teu silêncio, quando você quer falar, Ele vê o teu sorriso, quando você quer chorar, Ele sabe exatamente o tamanho da ferida, que fizeram em você, Ele vê quando caminhas, mesmo querendo parar, Quando você diz sou forte, na verdade fraco está, Só mesmo sendo Deus, pra conseguir te entender, Eu sei que dói, eu sei que dói, O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá, Sai da caverna, não se desespere, confia, mas espera em Deus, E Ele vai agir, não te preocupar, Deus está contigo, Sonda o teu coração, Deus não te esquece não, Deus vai mudar a tua vida, Vai curar tuas feridas, vai curar tuas feridas, Vai curar tuas feridas, tua angústia terá fim, E você vai prosseguir, Sai da caverna, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, Você não pode parar, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, Você não pode parar. Sai da caverna, não precisas ter medo, ninguém vai te tocar, Deus não vai te abandonar, não fique triste, A vitória está tão perto, mesmo em meio ao deserto, A fonte vai estar, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, vai curar tuas feridas, vai curar tuas feridas, Tuas angústia terá fim, e você vai prosseguir, Sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, Você não pode parar, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, Você não pode parar, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, Você não pode parar, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, Você não pode parar. Quando as forças se acabam, e quando o sonho se vai, Quando os problemas sufocam, e o mundo me atrai, Eu acredito, que o Senhor tem sempre o melhor pra mim, No mais profundo do abismo, Ele ouve a minha voz, Voz que chama por socorro, chama por socorro, Voz que chama, voz que grita, voz que chama por socorro, Quando as forças se acabam, e quando o sonho se vai, Quando os problemas sufocam, e o mundo me atrai, Eu acredito, que o Senhor tem sempre o melhor pra mim, No mais profundo do abismo, Ele ouve a minha voz, Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro, Voz que chama por socorro, Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro, Chama por socorro, E levo os meus olhos, para os montes, de onde vem meu socorro, E o meu socorro, vem de Deus, que fez os céus e a terra, Não temerei, porque eu sei que Ele me ouve, Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro, Chama por socorro, chama por socorro, Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro, Chama por socorro, Chama por socorro, Obrigado Deus, Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, Obrigado meu Deus, Amém. Eu sei que dói, Dói quando alguém vem até você, E ainda diz, foi sem querer, mas já machucou, Dói? Eu sei que dói, Dói quando você se esforça tanto, Perde até o sono organizando e nunca...